Salve, salve família! Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal se você não for inscrito, fidelizar com o like, compartilhar com os amigos. Mais um vídeo aí pra vocês, de Fortal City pro mundo, vamos à tropa do Jota, a maior do Brasil, é nóis! Salve, salve tropa! Começando mais um vídeo de Tau of Fantasy, hoje eu venho para uns assuntos mais pedidos do canal, é como que diabo da terra funciona o gacha dessa misera. Porque quando o pessoal ouve em gacha, dá um arrepio, começa os cabelos do sovaco, tudo judício, eu não tenho cabelo do sovaco, aí o cabelo da mão, os cabelos do pé, começa tudo a arrepiar, os caras começam a ficar doidos, dá uma trebedeira, o pessoal fica... Sai, sai pra lá! Então, vamos falar um pouco, né? Esse jogo é gacha, como é que eu pego as armas? Eu prometi um vídeo pra vocês só falando disso. Tava esperando sair o banner que tem no jogo, né? Sim, ele tem o gacha embutido no jogo. Vou explicar um pouco pra vocês, vou falar minha opinião sincera, né? Do que é que eu acho. Não sei se tem mais, tá? Isso aqui saiu hoje, pra vocês terem noção, o banner do personagem, pra quem joga Genshin Impact, sabe o que é o banner de personagem, né? Eles tem o banner da arma e o banner da matriz, é o que saiu aqui, é outro tipo de tiro. Vou falar cada um desses pra vocês, não se desespera, tá? Então, vamos lá. Aqui, pra quem não viu o vídeo ainda, o jogo é baseado em armas, né? Não é baseado em personagens que nem o Genshin. Tem o vídeo aí, vê o vídeo no canal do que eu falo das armas, pra você entender. Então, o jogo é baseado em armas, tem o banner geral de armas e tem o banner geral de matrizes, né? Tem o vídeo de matriz também no canal, pra você que não sabe o que eu tô falando. Então, no banner de armas, né? Isso aqui é o global. Como é que funciona? Primeiro, você tem dois tipos de tiro nesse bano de arma. Você tem a roxa, né? A bolinha roxa e a bolinha amarela. Aqui vem o primeiro diferencial. Os dois, você pega farmando no mapa. Shudit, como assim, né? O mapa, ele tem uma quantidade aqui que você já explorou. Então, nessa primeira área aqui, eu ainda tenho muita coisa pra pegar. Ele diz aqui quantos supply points eu ainda tenho pra pegar. Então, eu vou num aqui ainda, que quando eu abri hoje, e normalmente vocês vão ver melhor isso aqui, quanto tem no mapa, o quanto isso aqui é grotesco, porque tem muito, tá, galera? Principalmente o roxinho. Eu vou pra uma área aqui e você fica tarado na exploração. Eu não quero nem mais dormir, papai. A Kate já tá me botando no sofá ali todo dia, porque eu fico pensando em ficar explorando o mapa do jogo pra ficar pegando o tiro. Shudit, eu pego o tiro? É, galera. Não é que nem Genshin Impact, que quando você abre um baú, você pega gema. Aqui, quando você completa, vocês estão vendo aqui no mapa, ó, tem essas bolinhas e tem essas marcações aqui que já tá aberto. Então, eu vou um aqui. É bom que, né, o próprio mapa já te ajuda, ó. Então, normalmente, tem várias coisas. Tem as explorações, né? Esse aqui, por exemplo, ele vê um tiro dentro de uma flor. Então, ó, aqui, ó. Isso aqui é um tiro roxo, ó. Olha, eu tô vendo. Shudit, né? Ó, aí você vem aqui. Peguei um tiro roxo. Então, direto. Não, não, não tem isso, né? Não é gema, não é nada. Esse aqui é um tiro. Peguei um. Aí tem outro. Deixa eu ir mais ali pra frente, ver se tem outro. Né? Tem já outro aqui. Deixa eu ver se esse é... Pode ser lá em cima. Talvez seja lá em cima. Tem vários tipos de exploração, né? Isso aqui faz parte do conteúdo de exploração. Por exemplo, esses três viram ali que um tem a florzinha, tem vez que eu tenho que quebrar pedra. Aqui eu tenho que jogar um negocinho aqui dentro dele pra liberar. Eu acho que é roxo também. Os amarelos, eles são mais raros. Opa, caiu aqui. Ah, desgraçado. É porque eu tô no vídeo, né? Os amarelos, eles são mais raros, mas também tem, tá, galera? Eu dei bastante tiro já no jogo. Obviamente que eu fico recebendo tiro todo dia que eles me mandam um cristal que eu posso converter em tiro. Peguei mais um tiro aqui, vocês viram. Aqui, por exemplo, eu já tenho que limpar acampamento. Esse já foi dois tiros, só aqui, ó. Tem alguns locais no mapa que você vê esse símbolozinho aqui, mas ele tá cinta. É porque ele tem um tempo pra liberar no seu mapa. Eu lembro que eu falei isso aqui no vídeo que eu pensei que respawnava. Mas não respalna, tá? Isso aqui. Isso aqui é basicamente, faz parte da exploração. Quando você completar 100%, você não pega mais no mapa, né? Obviamente que tem outras formas de você pegar. Eu já fiz um vídeo falando das diárias. Ó, esse aqui não é tiro, não. Esse aqui é outro tipo de... Aqui é a chavezinha pra você pegar outra coisa. Depois eu faço um vídeo falando dessa chavezinha. Mas aqui, ó. Mais um tiro aqui, ó. E tem tanto roxo. O roxo você tem muito. O roxo é muito, muito, muito mesmo. Quanto amarelo. Amarelo também tem. Você tem que sair explorando pra achar. Tem um vídeo falando das missões diárias. E nas missões diárias, você também pega esse tiro aqui. Então, todo dia, né? Você tem quatro missões. E essas quatro missões te dão tiros, né? Aqui, por exemplo, hoje eu peguei três roxos. E um tiro amarelo só nessas missões diárias. Então, uma das coisas da exploração do mapa. Que te dá essa sensação de recompensa. Que faz te querer... Eu quero completar logo esse 100% o mais rápido possível, né? Que é pra eu conseguir dar o máximo de tiro possível. Deixa eu ver se tem mais um. Eu acredito que aqui... Tem mais um aqui, ó. Aqui eu tenho que quebrar essa pedra. Quebrei. Mais um tiro roxo. E você vai explorando e pegando. Mas, né? Isso aqui faz com que você queira explorar o mapa. Judite, fala um pouco mais. Vamos lá. Eu quero explicar pra vocês como que vocês pegam os tiros. De onde que vem. A gente viu aqui que a gente pega as bolinhas roxas. E pega as bolinhas amarelas. Os dois explorando no mapa, né? Isso tudo pra dar tiro nesse banner de arma geral. Vou chamar de banner de arma geral, tá, galera? Então, vamos lá. O roxo, ele vem... Ele tem chance de vir essa arma aqui. As armas amarelas. Mas é muito mais difícil. Eu dei muito tiro já nesse roxo. E eu não peguei um arma. Você pegar um arma... Um T5 nesse roxo aqui. Você estourou, tá ligado? É muito bom. É 0.3%. Esse roxo vai te ajudar a tu farmar as armas T4, né? As roxas. Vocês viram que as armas, elas evoluem quando você pega repetido. Então, vai te ajudar muito. Eu tenho lança já no máximo. Tenho várias T4 já, né? Não tem cash, não tem nada. Eu tenho várias T4 já que já se repetiram e eu já bati o máximo. Então, você tem isso aqui, né? Você ganha esse 3%. Funciona. A cada 10 tem que vir ou uma roxa ou uma amarela, né? Com essa porcentagem. A gente tem um pouco disso no banner de Genshin. Mas esse roxo em especial, ele não tem pitch. Pode ser porque você nunca pegue uma dourada nesse roxo. Eu, particularmente, nunca peguei uma dourada nesse roxo, né? Mas já peguei muito recurso. Então, é isso aqui. Aí tem a questão de duplicada. Quando você pega a arma duplicada, você vai ganhando uns corezinhos. Aqui eu vou falar mais pra frente. Você pode trocar. Quando você já pegou o último nível da arma, né? Você vai ganhando esses black gold que você troca na lojinha especial. Mas vamos pro que interessa, que é o principal. Que é o tiro amarelo. Aqui tem uma coisa muito, muito legal nesse jogo. Eu achei incrível. Não tem no Genshin Impact. É. Aqui a gente já conhece. Você pega um T5. A cada 80 é garantido. Todo mundo sabe o que é isso. É como se fosse o soft pitch do jogo. A cada 10 você vai pegar um SR ou um SSR. Aqui a chance é maior. Lá era 0.3. Aqui vai 0.75. Até 2% aumentando, né? Ele vai aumentando. Quanto mais tiro você for dando, vai aumentando essa chance. Eu, particularmente, peguei muita coisa aqui, né? Teve vez que eu dei 10 tiros e peguei 2. Estourei. Mas qual é a diferença disso aqui? Pode ser que eles mudem, tá? Do jeito que tá aqui, pode ser que seja só pro beta. Não sei. Mas se tiver assim, tá incrível. Se eu pegar um T5 nos 10 tiros. Em 10 tiros que não seja até 80. O pitch não reseta. Então, se eu der um tiro aqui, 71. E pegar um T5. Se eu der mais 9 tiros, eu entro no pitch do 80. E pego um outro T5. O que é muito bom. Porque o cara que tem sorte, vai ser melhor ainda pra ele. Ele vai dar mais sorte ainda. Porque além dele ter pego antes de chegar no 80. Ele ainda vai ter a questão do soft pitch pra ele. E o cara que tem azar, ele vai pegar do mesmo jeito. Então, esse é o primeiro ponto muito positivo pro gata do jogo. Que vai ajudar muito. Porque você vai poder explorar o mapa. Vai poder dar tiro. É muito tiro. As missões te dão isso aqui. Vou falar mais coisas também que dá. Você pode comprar esses tiros aqui, né? Com a gema. Que é isso aqui. E a gema do jogo é o Dark Crystal, galera. Isso aqui é como se fosse a gema do jogo. Então, você pode comprar na lojinha de 150. Isso aqui, né? Depois eu falo se compensa. Talvez compensa ou não compensa. Mas é só pra vocês entenderem. Mas isso aqui é farmável. A exploração do jogo vai te dar esses tiros. Aí vem outra coisa muito da hora. Além desses 80. Cada tiro que você dá. Você ganha um Black Gold, né? E o que é esse Black Gold? É pra você ir na lojinha e comprar a arma. Por exemplo, com 120 tiros. Você garante uma T5, né? E com 35 você compra. Ou seja, se você deu 120 tiros. Não pegou nada, né? Você pode trocar... Pode trocar matriz? Não, matriz é outra. Você deu 120 tiros. Vai pegar o bagulho garantido do banner. Que é o T5. Se você não pegou nada, deu muito azar. E com mais 40 tiros ali. Você ainda garantiu a arma level 2. Aí tem um porém. Judite, eu posso escolher qualquer arma desse banner? Não, né? Você primeiro tem que ter... Desse banner não. Dessa lojinha. Você primeiro tem que ter pego a arma pra poder vir aqui e pegar isso aqui na lojinha. Judite, se não serve pra escolher a arma que eu não tenho, pra que é que serve? Isso aqui vai te ajudar a pegar o level das armas, né? Porque por mais que você, além de estar ali e ir atrás de uma arma, você ainda vai poder upar ela. Então você pegou ali, não sei, um bastão, um bow. Com 120 tiros, você tem a opção de pegar esse bow level 2 já. Sem nem precisar pegar ele no gacha. Você pode pegar outra arma no gacha e ainda assim pegar ele level 2. Então isso aqui é muito da hora, principalmente pra você ir upando as armas e não ficar dependente do gacha do jogo. Então esse é o banner principal. Muito da hora isso aqui. Isso aqui é tudo exploração. A diária te dá isso aqui, te dá os tiros. Vocês viram? A exploração também dá. E as matrizes, que também é o gacha. As matrizes fazem parte da arma. Judite, a matriz. Como é a matriz? A matriz até agora, eu não peguei isso aqui do... Ele diz que drop em Cloth Supply Pod. Se eu não me engano, isso aqui é do Boys. Quando você abre... Acho que Cloth Supply Pod é quando você abre uma caixazinha dourada. E a caixazinha dourada, você pega do Boys, que você pega aqui do Boys. Então, ou você pega comprando, né? Com 150, tem aqui 150. Ou você pega abrindo as caixinhas do Boys. O que é um pouco mais difícil. Só que tem um porém. Judite, aí fica muito pay to win as matrizes. Aí, não, né galera? Não fica. Porque tem outra coisa incrivelmente da hora do jogo, que eu já falei. O jogo, ele te dá um sistema de resina. Que eu vou fazer um vídeo falando disso de resina pra vocês. Mas, basicamente, você pode focar a sua resina pra isso. Pra você farmar as matrizes, né? T5 que você quer. Porque dropa a matriz T5 da DG. Então, você não fica dependendo desse gacha de matriz. Então, mais um ponto positivo. Judite, como que funciona o gacha de matriz? O gacha de matriz, você pega uma matriz roxa ou uma matriz dourada, né? A cada 10 do mesmo jeito. Eu peguei várias. Funciona do mesmo jeito, tá galera? Eu peguei um aqui. Antes do 40, bati mais dois. Porque ia dar o pitch do 40. E peguei outro. Então, isso aqui é muito incrível. Porque você bateu, não reseta o proc. Fica contando até o final. Ele tem um sistemazinho aqui repetido. Do mesmo jeito que você tem a arma. Cada tiro que você dá, você ganha um base chip. E você vai na loja. Deu 80. Você ganha. Você pode ir lá e comprar uma matriz, né? Isso aqui é bom para te ajudar a fechar o set. Te ajudar as matrizes também. Upa! Então, mais um ponto. Judite, tem banner específico? Tem. Esse banner saiu exatamente hoje. Esse banner não usa a bolinha de exploração. Ele usa esse Red Nucleus. Ele é diferente. Judite, o que é o banner? É como se fosse um banner de personagem do Genshin Impact. Ele tem a mesma coisa que esse banner tem. Que o de arma tem. Sendo que, quando procra um T5. 50% de chance é de procar o personagem aqui, né? Que você quer a Cláudia. No caso, se você estiver tirando o placa para a Cláudia. Vem a matriz dela. Sempre vai vir isso dos personagens. Vai vir o personagem e a matriz do personagem. Então, tem 50% de chance. Funciona do mesmo jeito. 0,75 a 2. Não reseta o soft pitch. A única diferença é que esse aqui acumula Tempera e Gold. Enquanto esse aqui vai acumulando esse Black Gold, né? Então, esse aqui você vai juntando no banner. Para você ir lá no Limited Store. E com 120 tiros. Você garante o personagem do banner, não é? Então, é outra coisa aqui. Mais um ponto positivo. Porque no Genshin. Você tem que dar 160. Vamos supor, no pior caso. 160 tiros. Você garante 2 T5. E garante o seu personagem. Aqui, se você der muito azar. Com 120 tiros. Você pegou um T5. E só pelo fato de você ter dado tiro. Você vai garantir no 120 o outro personagem. E ainda vai ter mais 40 tiros ali para o soft pitch. Para você pegar o outro personagem T5. Então, é muito melhor, né? É muito mais fácil você pegar. Esse aqui. Você compra com o Dark Crystal. Que eu falei que é esse aqui do jogo. Não sei se tem alguma outra forma. Talvez tenha eventos. Que você possa pegar esses tiros aqui. Eu ganhei 10. Eu já tinha 10. Não me lembro de onde que eu peguei esses 10. Eu acho que... Não sei se foi de missão. Não sei se foi de evento. Eu sei que... Na hora que você clica aqui. O único lugar que ele diz que... Para você pegar. É do Store. E do mesmo jeito. Tem o Tempered Gold. Isso aqui funciona do mesmo jeito. A matriz dela também. Vai de 0 a 40. Tem a lojinha da matriz dela. Pra você pegar a tira ali. Do mesmo jeito. Enquanto o outro é 120. Esse aqui é 80 também. Então, 80 tiros. Você... Só dando um tiro. Você já garante aqui, né? Você já garante o que você quer. O dela. Então, muita gente. Quanto que vai custar, né? Do jeito que tá aqui. É 150 Dark Crystal. Pra você dar um tiro. Ou seja, são 1500 cristais. Pra você dar 10 tiros. Judite, é difícil pegar esses Dark Crystal. Peraí que o bicho tá matando. Vou falar pra vocês que... Pela minha experiência aqui. Eu ainda tô no early game do jogo. É um pouco difícil contabilizar quantos Dark Crystal eu já peguei. Porque ela tá dando um Dark Crystal aqui pra gente testar o jogo. Mas você pega Dark Crystal explorando o mapa. Né? Tá aqui na exploração de mapa. Você pega Dark Crystal. Você pega Dark Crystal. Cadê? É... No Apex League. Lá no PVP. Você também pega... Também pega. Nas próprias explorações de mapa. Se você for ver aqui, ó. Pega muita. Aqui pega muita. Aqui. Aqui você pega muita. Aqui é como se fosse... Você vai completando as coisas, né? Vai explorando o mapa e você vai ganhando o Dark Crystal. Pegue o level 35. Você ganha. Upe o veículo. Você ganha. Upa a da Relíquia. Você ganha. Faça Gold. Você ganha. É basicamente, né? Como se fosse as conquistas do Genshin Impact. Mas tudo isso te dá muita, né? Quando você explora o mapa aqui, ó. Tem muita também. Você vai ganhando aqui, ó. Dark Crystal. Isso tudo aqui você ganha explorando uma porcentagem do mapa, ó. Ganha tiro. Ganha tudo aqui. No veículo que você vai upando o veículo também. Você também ganha Dark Crystal. Então, tipo, quase tudo que você vai fazendo. Que você vai completando. Eles te dão uma porcentagem, ó. O Guilda te dá Dark Crystal. Então você vai ganhando Dark Crystal de várias formas. Explorando o jogo. Fazendo PVP. O que seja, né? Tudo o negocinho te dá Dark Crystal. É basicamente como se fosse a Gema do jogo. Obviamente que quem pagar vai conseguir esse Dark Crystal muito maior. Porque vai pagar igual como se fosse Gema no Genshin. Mas nada que a gente não consiga, né? Pelo menos, por enquanto, tá bem de boa. Achei bem de boa o gacha do jogo. Essa questão do soft pitch não resetar pra mim foi incrível. Essa questão da exploração do jogo te dá tiro direto, né? Sem ter que... Aqui eu acho que ela é... Ai. Cara, aqui é porque eu não explorei quase nada. Mas em todo lugar que eu vou, você vai ver que tem tiro. Então, tem muito tiro pra você pegar. Tem muita exploração. Você só vai entender isso quando você jogar aqui e você começar a andar. Você anda 5 minutos e pega 10 tiros roxos. Então, se você der sorte no tiro roxo, aí é aí que você estourou mesmo. Dei TP aqui. Vocês veem o que estão cinza aqui? Eu vou num cinza desse aqui pra vocês. Deixa eu ver se dá. É porque ele pede um tempo pra liberar. Porque a área liberou agora. Dois dias ele libera. Porque essa área aqui é recente. Então, normalmente quando você libera uma área recente, você não pode pegar todos da área de uma vez. Aqui eu já tenho que botar fogo aqui, ó. E dá-lhe tiro. Tudo isso aqui é tiro. Então, tem muita coisa, muito conteúdo. A diária dá tiro. Aqui dá o... Toda vez que você loga, você ganha dark cristal também. Deixa eu ver se aparece aqui quanto, ó. O negocinho aqui deu 20 aqui no dia 5. Tem o level que quando você vai upando... Aqui é como se fosse o livrinho do Genshin Impact. Você também vai ganhando isso aqui. Tem o passe do jogo, né? O normal que também te dá aqui, ó. Mesmo que você não pague. Tem umas que... Tem alguns que te dão dark cristal. Tem uma coisa bem da hora. Eu... Assim que começa... É porque eu já usei. Ele te dá um desconto nesses cristais. Que quanto mais você não usar o desconto, mais vai ficando... Se você passa, eu acho que é 30 dias. Sem pegar esse desconto, você ganha 10 tiros de graça. Sem gastar nada de dark cristal. Eu já usei isso aqui. Quando eu usei, tava 60% de desconto. Eu acho que eu esperei 5 dias. E eu comprei 10 tiros que... Quando você vai na loja aqui... Quando você vai na loja aqui... Que é... Ó, aqui já ainda vem com desconto, tá? Então alguém perguntou, é 1.500? Ainda fica vindo na loja com desconto. Mas tinha um negócio lá que você pegava com 100% se você esperasse uns 30 dias. Então, eu acho que você só pega uma vez no jogo. Mas tem. No Apex League. Pra quem viu... Deixa eu ver se aqui tem dizendo as recompensas, né? Eu já mostrei as recompensas. Então você ganha aqui dark cristal também. É um incentivo pra galera. Não é muito, né? Não é muito. Vai ser 3, 4 tirozinhos ali pra você dar num banner. Possivelmente você vai ter que focar o dark cristal num banner disso aqui. Porque, né? Entre você gastar seu dark cristal num banner de personagem que ia ser ter... E como se fosse escolhido. E um banner que você pode atirar pegando com exploração de mapa e tal. Não sei. Não vou falar isso. Porque eu não quero fazer vídeo do qual é o melhor, qual é o mais otimizado. Essas coisas. Eu quero mostrar pra vocês como é o gatinho do jogo. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente me perguntou. Vou dar 10 tiros aqui pra vocês. Garantir meu T5 aqui pra terminar o vídeo daquele jeito e estourando. Se eu dei muita sorte, eu peguei um antes do 80. E eu vou pegar dois porque não reseta o pitch. Vamos ver. Se eu estourei ou não estourei. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aqui como é bom. Olha aqui como é bom o jogo. Judite, o que foi isso aqui? Peguei um antes do 80. Dei o RNG. Como eu estava no pitch, veio o outro. Veio o Homem da Force. Olha aí, ó. É isso aqui. Ao vivo. O pessoal, isso aqui é o que eu gostei do jogo, cara. Isso aqui é muito roubado. Isso aqui é muito bom. Você vai ver que na hora que eu voltar ali, ó. Resetou. Porque aí sim completou os 80. Mas aconteceu exatamente o que eu falei. Procou antes do 80. E no 80, procurou a arma de novo. E eu estourei, né? Então, muito obrigado. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. Compartilha com os amigos. Tem muito conteúdo do Genshin Impact. Está a Fanta, está a Rail. É nóis. Até a próxima. E aí